A gente tá fazendo um arroz aqui, só que eu coloquei cenoura e uns dentes de alho, agora eu vou colocar o arroz Vou colocar o arroz Vou dar uma fritadinha aqui Agora eu vou colocar aqui umas polpetas E refogar tudo junto Você vê isso aqui ó É uma comida que você faz Já tem o arroz, já tem a carne Você não precisa fazer mais mistura Já é uma comida assim perfeita Pra quem não quer fazer, tá sujando louça Nem fazer uma outra coisa zerada Tá ótimo Agora eu vou colocar a água Aqui é cobrir Pra ferver E cozinhar Vou colocar também um pouquinho de sal Um pouquinho de sal Agora que eu vou tampar e vou deixar cozinhar, tá bom? O arroz já tá pronto É um arroz que não dá trabalho Você faz Já tem aqui o legume junto A carne Tudo junto Só suja uma panela É muito bom Então eu peço pra vocês se inscreverem no meu canal Dão like aí pra mim Fazer um comentário Gente, saboreia aí que tá uma delícia E um beijão pra vocês Tchau 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 Tchau